Vou gerar informação, flagrante enviado por amigos do Balanço, pro meu WhatsApp. Põe na tela, por favor, que vai trazer os detalhes desse flagrante. É a nossa repórter Ellen Vilela, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. E envolve o transporte público, né Ellen? Conta pra gente. Sim, Rafael, a amiga do Balanço enviou essas imagens aí, por quê? Ela ficou muito indignada porque paga passagens de ônibus, ela faz a parte dela. E tem pessoas que aproveitam quando a porta está aberta, entram aí no espaço destinado ao embarque e desembarque, sem pagar um centavo. E segundo essa amiga do Balanço, ela disse o seguinte, isso acontece todos os dias, mas esse registro aí foi feito às 5 horas da tarde, no corredor número 2 da avenida, viu? E ela disse o seguinte, que as pessoas não mudam nem a cara pra fazer isso, fazem na maior tranquilidade, como se estivesse fazendo uma coisa certa. E está errado, não pode entrar na estação de embarque e desembarque sem pagar passagem, viu? Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que reforça a importância do uso correto das estações. Uma vez que, de acordo com o artigo 176 do Código Penal Brasileiro, utilizar de meio de transporte sem efetuar o devido pagamento é uma infração sujeita a penalidades. A Secretaria informou ainda que tem as fiscalizações da própria Secretaria e a Polícia Militar também está de olho, viu, Rafael? Pra impedir que essas pessoas façam isso. É com você. Obrigado, amiga do Balanço, que mandou o vídeo pra gente através do meu WhatsApp. Você denuncia, pode participar comigo. Girando informação, pelo menos 5 pessoas foram presas durante a operação contra o tráfico de drogas em duas cidades do Alto Paranaíba. O Elcio Fonseca tem as informações ao vivo e conta tudo pra gente, Elcio. Olha, Rafael, a operação foi em Carmo do Paranaíba e São Gotardo, cidades vizinhas aqui da nossa região do Alto Paranaíba. Tudo começou quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o menor iria desembarcar na rodoviária de São Gotardo com drogas. Policiais foram pra lá, viram esse menor descer do ônibus com uma mochila e ficaram acompanhando de longe até que ele chegou a uma casa lá em São Gotardo. Na mochila dele encontraram quase 3 quilos de maconha. Além dele, outros homens estavam nessa casa esperando por ele, provavelmente, e foram presos também. Os policiais acabaram descobrindo de onde teria vindo a droga lá de Carmo do Paranaíba. E aí outros policiais foram lá em outra casa e também prenderam mais homens. Ao todo, 5 homens presos, o menor apreendido e, claro, drogas apreendidas, além de celulares, dinheiro, rádios comunicadores na frequência da polícia e também veículos que eles usavam, provavelmente, para o tráfico de drogas. Rafael, agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Obrigado, Elcio, pelas informações. Agora, preste atenção nesse caso. Criminosos invadiram uma casa e roubaram ingressos de um grande festival de música em Uberaba. O Kelsio Venancio tem as informações e as vítimas são universitários que estavam com esses ingressos prontos para comercialização, né, Kelsio? É isso mesmo, Rafael. Esse crime aconteceu ontem, por volta das 9h40 da noite, no bairro Olinda, aqui em Uberaba. A gente teve, inclusive, hoje lá na rua. Tentou conversar, inclusive, com esses universitários. Mas no imóvel, que, segundo os vizinhos, funciona como uma espécie de república, a gente não encontrou ninguém. Estava tudo fechado. A gente bateu várias vezes para tentar entrevistar, porque esses universitários viveram momentos de terror e pânico. Eles estavam vendendo esses ingressos para este evento universitário, para este evento de balada, que vai acontecer um grande evento aqui na cidade de Uberaba. E a gente não sabe se eles divulgaram a venda desses ingressos em redes sociais ou se eles falaram aí entre eles na faculdade. O fato é que eles estavam dentro da república e as pessoas chegavam na porta, batiam no portão. Eles iam lá, abriam o portão, vendiam o ingresso. Iam lá, abriam o portão, vendiam o ingresso. E aí, de repente, chegaram quatro pessoas, como a gente conseguiu as imagens do circuito de segurança. Chegaram quatro assaltantes e abordaram essas pessoas, bateram no portão, entraram na casa, roubaram todos os ingressos. E não só os ingressos, roubaram também os pertences desses universitários. Levaram algum material que estava com eles dentro da casa, inclusive celulares e dinheiro. Rapidamente eles fogem na rua, as imagens mostram isso, mas a polícia foi acionada e chegou sete minutos depois. Mas até o momento não sabe o destino, o paradeiro destes bandidos. O que se sabe é que possivelmente eles são de um bairro chamado Residencial 2000, aqui na cidade. Rafael. E se você reconheceu os criminosos pelas imagens, por favor, entre em contato rapidamente com a polícia. O que se sabe é que possivelmente eles são de um bairro chamado Residencial 2000, aqui na cidade.